Olá, grandes super-heróis! Como vão? Eu hoje acordei com uma notícia tão triste que foi o do falecimento do Chad McBusman, cara, com o ator que fez o Pantera Negra, né? Coitado, né? Ele enfrentou uma batata contra o câncer já há um tempo, né? Isso foi... e no momento que ele estava também até fazendo o primeiro... Os filmes da Marvel já estavam com esse problema de câncer, né? Um câncer de cólon. Ele estava com 42 anos, cara, muito prematuramente, né? Uma... não sei, é triste, né? Que eu acabei de acordar um pouco, eu estou lendo, né? É uma coisa... Um momento tão complicado como esse que a gente está passando e uma invenção... invencibac, né, cara? Meu Deus! Eu não queria gravar... Eu não estava pensando em fazer gravar esse vídeo não, mas como? Eu não estava me preparando para isso não, mas... Ah, cara, mas infelizmente foi... É uma coisa... Que eu não podia deixar passar, né? Uma... Uma homenagem é essa, né? O ator que já... Antes de fazer esse Pantera Negra já vinha nos papéis legais, né? Mas foi com esse papel que esse Charcomares, ele ganhou mais fama, né? Na Marvel, né? Ele entrou... Ele entrou no... Ele entrou a partir de Capitão América, Guerra Civil... Aí fez o... Fez o filme Sol, depois participou dos... Dos dos Vingadores, né? O cara realmente foi um guerreiro, né? Que uma que estava com essa doença, enfim... Encarou... Encarou... Esses papéis não foi fácil, não, né? Bem nesse momento... E... Realmente é muito triste, né? Uma situação dessa, né? É uma coisa que eu tenho muito o que falar, né? O difícil vai ser... Como é que vai ficar agora? Como é que vai ser agora o MC? É difícil até pensar como é que vai ficar, né? Os próximos series sem papel. Será que vão... Por exemplo, os que já tem... Problema do filme Sol dele... Mas será que... Será que vão colocar o outro ator no papel, né? E... Muito agora... As coisas estão tão... É um baque muito grande, né? Uma tristeza muito grande, né? Uma pena como essa e... Um pena que é parável... É isso, né? O dia que se segue... É isso que eu tinha pra falar... Se você não é inscrito no canal... Se inscreva... Se inscreva... Deixe seu like... Perte na mãozinha aqui pra deixar o seu like... Comente aqui embaixo pra que você... Se você já soube dessa notícia do Pantané... Qual a sua reação, né? Eu realmente não tô... Eu tô assim... Sem gritar, né? Uma coisa... E o período mais... Mais conturbado que estão passando... Com essa... Agora vai... Mais saúde nessa pandemia... Não... Essa... Essa pandemia aqui... E... Não sei... Ah... Cada coisa... É... E ficar... Triste, viu? Ora é isso... Para o alto e avante... E sempre os vigilantes... E aí... Obrigado.